Feira boa é feira que tem a banca do pastel e aí se tem pastel tem de tudo quanto é tipo de recheio não pode faltar também às vezes o caldo de cana também às vezes o caldo de laranja mas a gente quer saber do povo porque que pastel é tão gostoso vou começar com esse pessoal aqui bom dia tudo bem com vocês me conta tá com o uniforme da escola café da manhã pastel hoje é qualquer o seu preferido frango e queijo vai conta acompanha a filha todo toda quarta-feira já é tradição já ela não vinha não agora que ela vem toda quarta comigo eu passava sozinho então quer dizer que passando então seu hábito de pai pra filha então de comer o pastelzinho na filha é isso sim apalhando aqui porque chegou o pastel que o pedido o pastel chegou agora vou deixar eles comerem tem a saladinha também ó tudo organizado aqui ó fiquei sabendo que tem a salada de ló vou deixar o pessoal então comer e a gente vai rodar por aqui para poder saber quais são os pedidos mas vou deixar da primeira mordida experimenta aí o pastel para saber se é gostoso licença vou atrapalhar vocês me contou vendo que no seu pastel tem a uma saladinha de giló combina giló no pastel sim com certeza carne de sol geróbi gilózinho e as gai gostam do trem a mar gosto demais e me conta por que que pra você é tão gostoso o pastel na não tem igual né é toda quarta-feira tô aqui sem falta é o melhor pastel que existe os colega aqui ó isso e me conta você também tá aí mastigando um miami miami tem que comer né caldinho de cana boa é tradicional quem gosta de pastel pode vir aqui que é o melhor pastel de goiânia olha só tá até emocionado o homem aqui ó então gente ó a gente vai passar por várias feiras não só por essa aqui do parque amazônia mas agora a gente vai conversar com quem põe a mão na massa mesmo faz ali frito pastel vem cá que a gente vai te mostrar os bastidores a partir de agora agora eu pedi licença aqui para o ilha até prendi o cabelo para não né manter o ambiente aqui certinho limpinho e o ilha tá me contando aqui que o trem é frenético que na feira do parque amazônia mais ou menos uns 500 a mais pastéis que você faz que hoje é na faixa dos 500 pastéis que horas a que horas até uma hora da tarde começa das seis e meia até uma hora da tarde a gente vai ter um e aí tem pastel simples especial tem tem sim são os especiais né tem de carne de sol também né a gente faz vários sabores o pastel tá fritando ele cuida do pastel gente aqui é assim mesmo é essa loucura a gente interrompe essa entrevista porque o povo tem que alimentar se parar que a fritura do pastel o povo fica nervoso e eu não quero arrumar uma briga com os clientes não eu vi que tem um recheio de calabresa qual que é esse recheio a presa bem que queijo nossa gente pelo amor de deus você tá doido quantos anos nessa rotina de vender pastel e feio eu já tenho 12 anos né mas minha família mesmo deus de deus de 99 que eles mexem com isso é tradição é tradição goiânia é considerada a capital de um monte de coisa mas se tem um trem que ela faz questão de honrar é o mérito de capital das feiras da tradicional aquela que vem de hortifruti a especial atende todos os gostos e bolsos e além de ser um lugar com produtos de qualidade que garantem uma clientela fiel também cria uma cultura que marca gerações e gerações com seus sabores e encantamentos amizades e amores são construídos na feira que nem a paixão pelo pastel agora nós estamos na feira do sudoeste tradicional toda sexta-feira e se tem feira tem pastel e tem gente que ama tomar café com pastel coquinha suco caldo de cana assim por diante a gente vê o pessoal aqui ó alguns esperando seus pedidos outros já estão aqui comendo e até que vergonha mas é bom comer pastel e aqui essa banca eu descobri que é tradicional gente há 30 anos aqui na região do sudeste o pessoal além de de pastel vem de outras coisas também vou me aproximar aqui enquanto o macho trabalha aqui mas conta pra gente aqui na banca do macho tem pastel e o pessoal gosta gosta sim tem pastel tensão do ix tem omelete tem de tudo mas é o freguer fica satisfeito a gente fala de pastel quais são os sabores mais requisitados pelos clientes os mais requisitados mesmo é o carne queijo e queijo com presunto mas tem vários sabores tem o carne só o queijo tem carne guerroba frango guerroba frango canto peri frango e milho né só carne tem vários sabores tem gente que gosta só a massa sem recheio sem nada fala pastel de vento me conta porque que pastel de feira é tão gostoso mas tem uma coisa diferenciada né mas mas é bom demais fez seu pedido café no lugar do pão de queijo pastel porque isso o pastor é mais tradicional né pela manhã pra pra dar mais sustância mais resistência né para o dia a dia é assim pastel na feira é pra reunir as pessoas remete infância é um gostinho especial todo mundo ama que só tem na feira o curioso é que em goiânia é possível encontrar pastel de feira todo dia sim isso mesmo que você escutou tem feira de segunda a domingo elas estão espalhadas pelos bairros e na nossa procura por pastel de feira nossa última parada é aqui no sepau do jardim américa vim conhecer a história aqui do ademar da isabel que tem experiência de sobra são 30 anos de feira é isso mesmo isso a procura de mar de saber qual que é o segredo do pastel de feira porque a gente sabe que é um sucesso todo mundo gosta é verdade não é um sucesso mesmo algo acho que o a principalmente é o óleo novo né não e a crocância da massa né amor também dedicação ao trabalho é verdade também na que isabel com a mão na massa fritando o pastel licença aqui viu isabel qual que é o carro chefe que de vocês o sabor que mais sai carne queijo e pra você é prazeroso fazer bastante mais da conta quantos anos de profissão é um tempinho e aí o óleo tem que estar bem quente para conseguir fazer a fritura ser isso então gente pastel de feira é assim ó amor tradição e tudo que é bom na memória da gente viu o o o o o o o o isso o o o a Legenda Adriana Zanotto